É pior que ninguém fez nenhum vídeo para confirmar que ela passou lá de carro Aí tá o problema Vamos embora Vamos lá E a pontinha tá ali, ó. Melhor de carro, ó. Melhor. Melhor de carro. Fácil, Nilson. E agora é nada, Nilson. Vem cá. Tá cachorrinha, não é bom. Tá ligado, hein? Vem. 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 Aqui ainda é dele? Aqui é dele. Vem. 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 Turma, cleanedificas. Nossa, ela tá em cima da rodol500. Agora, como eu estava armando, é. Agora eu fiquei incomodando com ele, né? O cara está funcionando todo o... Vem. Fazer, asp! Então, agora eu acho que vamo pagar. Sai dar o efeito? Aqui, ó, aqui você tá gostando, lembra? Nós passando tinha festa aqui É, não é? É, tá, ó Super legal aqui É o progresso, né? Destrói tudo, né? O progresso vai chegando Obrigado aí, Marcelo Marcelo Não, não, não